E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar, hoje, terça-feira, 15 de novembro de 2022. E uma das notícias que está ganhando mais destaque nessa semana é sobre o empréstimo do jato particular do empresário José Seripieri Filho, que é o fundador da Qualicorp, dono da Qsaúde, para o Lula poder ir para a COP27, a conferência do clima na ONU que esse ano está acontecendo lá no Egito. Bom, o Lula está pegando uma carona com o jato do Seripieri, que também vai para a COP27. Ele está indo junto justamente porque, segundo o Geraldo Alckmin, ele já faria essa visita. De qualquer forma, esse fato gerou uma repercussão bastante negativa, né? Eu considero um problema ético a utilização desse jato e vou explicar porquê. Agora, eu fiquei muito em dúvida se eu gravaria ou não esse vídeo, né? Primeira coisa que eu pensei, falei, vou gravar. Aí eu pensei, aqui eu corro o risco de escorregar numa falsa equivalência com os acontecimentos do governo do Jair Bolsonaro, né? Em colocar ali um vídeo, né, caindo em cima do Lula e o pessoal achar que de alguma forma ou de outra eu estou equiparando isso a acontecimentos que tivemos na gestão do Jair. E seria muito natural realmente que surtisse esse efeito. Sabe por quê? Porque se o Bolsonaro viajasse para a COP27 no jato de um empresário amigo, eu não gravaria a respeito disso. Não gravaria, assim como não gravei, a respeito de uma série de fatos semelhantes. Eu separei aqui alguns escândalos do governo do Bolsonaro envolvendo apenas aviões. Viagens de avião. Separei três, são dezenas, dezenas. O primeiro, né? Câmara pagou viagem de lua de mel de Bolsonaro. Uma reportagem do Congresso em Foco publicada no dia 13 de agosto de 2021 que mostra que essa viagem de lua de mel com a Michelle e uma série de outras foram feitas com o dinheiro da Câmara sem ressarcimento ao longo de todo o mandato do Bolsonaro e dos seus filhos como deputado federal. Além disso, né? A informação publicada de que o Bolsonaro gastou um total de 2,5 milhões de reais com os seus 19 dias de férias no começo do ano de 2021. Também não gravei a respeito disso. No dia 4 de maio, a informação desse ano, a informação divulgada de que um avião da FAB foi usado para que um quadro feito por uma apoiadora do Bolsonaro chegasse a ele. É, e durante a campanha, a utilização de aviões da FAB para você realizar comícios. Alguns desses comícios foram pagos para a FAB. Outros não, porque o Bolsonaro fazia questão de encaixar uma agenda do Planalto no meio do trajeto para poder incluir como uma viagem oficial, quando na realidade a função ali era outra. Então, gente, é um mar de escândalos dos mais variados tipos. E aqui eu separei alguns ligados à utilização de avião, em particular avião da FAB, avião do serviço público com o dinheiro do contribuinte para fins pessoais, que eu não cobri porque tinha escândalo maior no mesmo dia, porque tinha escândalo maior na mesma semana, porque tinha uma pandemia acontecendo no meio e um governo negligenciando essa pandemia. Agora não. Agora, realmente, a grande informação que pesa contra o Lula dessa semana é a utilização desse jato. Então, eu acho que é importante a gente ter um olhar em duas direções. A primeira direção é não. Não é equivalente. Não é equivalente. Segundo ponto. Não podemos nivelar por baixo. Não podemos utilizar o governo do Bolsonaro de referência para nada. Para nada. Nem para medir se um acontecimento é ético ou não é ético. Aqui, na minha opinião, temos um acontecimento que não é ético. Por quê? Porque é um presidente eleito viajando de favor com um empresário. Significa que tem corrupção por trás? Não. Não significa. Mas é algo inadequado. É algo inadequado porque você tem ali a dúvida sendo colocada de esse empresário vai querer alguma coisa em troca depois? Uma dúvida extremamente legítima. É uma dúvida que permeia, por exemplo, quando a gente vê empresários fazendo doação de campanha. O cara vai cobrar depois por isso? Vai pedir alguma coisa em troca? O PT deu justificativas que são plausíveis para a utilização desse jato. Primeiro, o Lula não poderia viajar num avião de carreira. Você tem ali uma criação de um cenário de caos. Claro, caso isso fosse feito. Tanto no avião quanto em aeroportos. Não teria como ser de outra forma. Não tem. Não tem jeito. E a gente sabe que é verdade. A gente pode ver o que está acontecendo com os ministros do Supremo Tribunal Federal chegando lá em Nova York. O número recorrente de vídeos de autoridades públicas sendo agredidas verbalmente em aeronaves representaria efetivamente um risco de você criar um ambiente caótico que justifica que um avião de carreira não seja utilizado. Não estamos em um cenário normal. Estamos em um cenário em que você tem um monte de gente na rua pedindo golpe militar. Certo? E não aceitando a vitória do Lula. Segundo ponto. No caso da utilização de um avião privado não se poderia utilizar o fundo eleitoral e o PT não teria fundo partidário disponível para realizar esse pagamento. A viagem ficaria inviabilizada. Alternativa que resta é pedir avião emprestado ao governo federal. Não se cotou essa possibilidade por questões de segurança segundo o partido e eu não vou julgar que haja alguma insegurança de que o governo Bolsonaro empreste um avião. dado todo o contexto. Certo? Então o empresário iria, de qualquer jeito iria, a gente não sabia até que ponto se é verdade. Para a COP27 o Lula vai lá e pega carona e isso faz com que se ele pagasse do próprio bolso a viagem ficaria inviabilizada porque a gente está falando de um fretamento de aeronave que custaria umas centenas de milhares de reais. Certo? Então isso seria equivalente a uma parte considerável do patrimônio registrado do Lula. Então, gente, realmente eu não vejo outra alternativa, não vejo outra solução, mas ainda assim eu acho que o ideal seria não ir ou então arrumar algum outro esquema. Algum jeito teria. Viajar no avião emprestado de um empresário não é uma postura adequada para uma pessoa que acaba de ser eleita presidente da república. Mesmo que essa viagem seja feita na forma de pessoa física. O Lula ainda não assumiu, ele é uma pessoa física como qualquer outra, mas precisa se levar em consideração o fato de que ele passa a exercer o cargo a partir do começo do ano que vem. Mais do que isso, mesmo se você não considera que isso configura algum rompimento ético, não basta ser honesto, você precisa parecer honesto. A gente está num momento, e o Lula sabe disso, em que é necessário unir toda a população em nome da reconstrução do país. Unir todos que votaram nele, Lula, e também parcela considerável, pelo menos dos que não votaram. Pelo menos aqueles que não votaram e aceitam o resultado. Não há outra alternativa, não há como construir um país quando você tem 30% da população trabalhando contra, não aceitando a situação, e isso corrobora para que não haja essa aceitação. A gente está falando de uma necessidade clara de que as coisas não só sejam feitas seguindo parâmetros éticos, mas de forma em que isso seja colocado em dúvida na menor intensidade possível. Certo? Quando a gente teve o Lula fazendo a fala sobre a responsabilidade fiscal, e eu questionei aqui a reação do mercado financeiro e tudo mais, ele trouxe aqui um vídeo na sexta-feira passada, deixando claro que eu não achei a fala muito absurda, um dos argumentos que circulou bastante dentro do PT e por parte de figuras do PT é o Bolsonaro furou o teto várias vezes também. A gente está furando uma, ele furou quatro. E esse argumento foi muito criticado entre os próprios petistas da cúpula da campanha, dizendo o seguinte, escuta, se é para a gente nivelar pelo governo Bolsonaro, se é para a gente nivelar por baixo, pode tudo. porque é muito por baixo. Então, não deve ser utilizado de argumento a referência do governo Bolsonaro para se medir qualquer ato do governo Lula. Precisamos nivelar por cima, não por baixo. Certo? Sempre, sempre deixando claro aqui a proporção de cada situação. Não, não teria feito nenhum vídeo se o Bolsonaro tivesse feito uma viagem semelhante. porque a fila de prioridades, de escândalos que estava na frente era muito maior. E vai ser talvez esse o norte que eu vou seguir na cobertura sobre qualquer acontecimento do governo Lula. Uma cobrança muito maior a que era feita ao governo Bolsonaro por determinado fato. De geral, evidente, a não ser que o Lula enlouqueça e resolva virar um negacionista de carteirinha, de questões de saúde pública, fazer defesa de golpe militar e atacar recorrentemente as instituições e chamar ministro do Supremo Tribunal Federal de seu ministro, chamar o exército de seu exército, consiga colocar uma cambada de ministro incompetente tecnicamente, moralmente e eticamente como Bolsonaro. A não ser que o Lula faça tudo que o Bolsonaro fez, o peso da crítica no todo vai ser muito, 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 muito mais leve. Certo, gente? É isso, espero que tenha ficado claro aqui a minha posição a respeito do tema. A qualquer momento estou de volta. Um abraço e até a próxima.